Amor Garantido Amor caprichoso pra mim é tesouro Vou viajar e vou deixar meu amor Se quiser me aguardar pode me esperar que eu voltarei A minha vida de artista é assim É pedir a benção de Deus e forças pra lutar A minha vida de artista é assim É pedir a benção de Deus e forças pra lutar Amor garantido pra mim vale ouro Amor caprichoso pra mim é tesouro Amor garantido pra mim vale ouro Amor caprichoso pra mim é tesouro Vou viajar e vou deixar meu amor Se quiser me aguardar pode me esperar que eu voltarei A minha vida de artista é assim É pedir a benção de Deus e forças pra lutar A minha vida de artista é assim É pedir a benção de Deus e forças pra lutar Amor caprichoso pra mim é tesouro Amor caprichoso pra mim é tesouro Amor caprichoso pra mim é tesouro Amor caprichoso pra péssaro Amor caprichoso pra mim é tesouro Amor caprichoso pra mim é tesouro Alô, Brasil Arroz Agora é nós Quem morre de amor por mim Assim falou aquela menininha Ela publicou no Facebook Que sou o grande amor da vida dela Tudo que eu publico ela curte Tudo que eu publico ela comenta Vivi-me tutucando o tempo inteiro Não sei se é amor ou exagero Isso pode ser sonho de menina Uma nova mensagem ela deixou Que vai me dar uma prova de amor No dia que ela me encontrar O sonho de menina virtual É amar quem não conhece é encontrar O verdadeiro amor pra sua vida Tudo isso é banal Alguém se apaixonar virtualmente Tudo isso é banal Alguém se apaixonar por quem não conhece Tudo isso é banal Tudo isso é banal Alguém se apaixonar virtualmente Arroz Arroz Essa é pra todas as princesinhas virtuais Agora é nós Uma nova mensagem ela deixou Que vai me dar uma prova de amor No dia que ela me encontrar O sonho de menina virtual É amar quem não conhece é encontrar Um verdadeiro amor pra sua vida Um verdadeiro amor pra sua vida Tudo isso é banal Alguém se apaixonar virtualmente Tudo isso é banal Alguém se apaixonar por quem não conhece Tudo isso é banal Tudo isso é banal Tudo isso é banal Alguém se apaixonar virtualmente Tudo isso é banal Alguém se apaixonar virtualmente Tudo isso é banal Alguém se apaixonar por quem não conhece Tudo isso é banal Tudo isso é banal Alguém se apaixonar virtualmente Alguém se apaixonar virtualmente Essa que vai para todos os amigos da Associação dos Cornos Lá do bairro José Volta, lá em Fortaleza, Ceará Um abraço do Ailton Ramos Aquela roupa que ela veste e sai com ele Foi eu que comprei A lingerie bonita que ela se apresenta Foi eu que paguei Com meu dinheiro ela paga a despesa Quando sai com ele Até fazendo amor comigo ela chamava o nome dele Meu Deus, já fiz de tudo pra viver com essa mulher Meu Deus, na minha vida ela vai ser o meu fim Meu Deus, já fiz de tudo pra viver Ela não quis Meu Deus, me mostre agora como posso ser feliz Foi muito triste o momento que passei ao lado dela Foi muito triste quando eu vi ela com o outro Na minha frente Eu paguei caro por tudo que ela usava Pra ficar com ele Até fazendo amor comigo ela chamava o nome dele Meu Deus, paga pensão pra ela viver com o outro Meu Deus, essa é a vida que eu vou levando agora Meu Deus, paga pensão pra ela viver com o outro Meu Deus, essa é a vida que eu vou levando agora Acaba não, mundão É só paixão Agora é nóis Aquela roupa que ela veste e sai com ele Foi eu que comprei A lingerie bonita que ela se apresenta Foi eu que paguei Com meu dinheiro ela paga a despesa Quando sai com ele Até fazendo amor comigo ela chamava O nome dele Meu Deus, já fiz de tudo pra viver com essa mulher Meu Deus, na minha vida ela vai ser o meu fim Meu Deus, já fiz de tudo pra viver ela não quis Meu Deus, me mostre agora Meu Deus, me mostre agora como posso ser feliz Ei, paixãozinha sertaneja A rocha meu Brasil, agora é nóis Não sei se ainda existe amor entre nós dois Na madrugada triste Na madrugada triste escrevi Nenhuma conquistou seu coração Me dói demais saber que tô vivendo sem você Mano, eu tô하는데 Não sei o dia do seu regresso Eu sofro tanto tempo sem te ver Amanhã vou acordar para o mundo Vou parar de sofrer Preciso encontrar onde eu passar Alguém pra me amar Me dói demais dormir mais uma noite sem você Palavras de amor sem escrever Nenhuma conquistou o seu coração Me dói demais saber que eu tô vivendo sem você Não sei o dia do seu regresso Eu sofro tanto tempo sem te ver Ei, paixãozinha! Saudade dói demais! Não sei se ainda existe amor entre nós dois Na madrugada triste escrevi essa canção No silêncio da noite eu senti a tua falta No silêncio da noite eu senti a tua falta Me dói demais dormir mais uma noite sem você Palavras de amor sem escrever Nenhuma conquistou o seu coração Me dói demais saber que eu tô vivendo sem você Não sei o dia do seu regresso Eu sofro tanto tempo sem te ver Amanhã vou acordar para o seu coração Amanhã vou acordar para o mundo Vou parar de sofrer Preciso encontrar onde eu passar Alguém pra me amar Me dói demais dormir mais uma noite sem você Meu quarto tem nome de solidão Que deita ao lado do meu travesseiro Me dói demais saber que eu tô vivendo sem você Não sei o dia do seu regresso Eu sofro tanto tempo sem você Eu mando um abraço pra meu amigo Perreirinha Diretor da minha gravadora Unacam BNCD lá em São Paulo Se você tá pensando que eu sou seu brinquedo Você se ferrou Você saiu com outro Vou lhe dar o troco do que me aprontou Eu te dei mil presentes Te dei meu amor Mas mesmo assim Dediquei minha vida a você Mas mesmo assim fui Vou jogar fora o meu celular Pra sua voz nunca mais escutar E esquecer de uma vez que passei Você em minha vida E hoje em diante Pra mim é passado Já tenho outro Alguém do meu lado A esse alguém Meu amor entreguei Você em minha vida E hoje em diante Pra mim é passado Já tenho outro Alguém do meu lado A esse alguém Meu amor entreguei Se você tá pensando que eu sou seu brinquedo Você se ferrou Você saiu com outro Você saiu com outro Vou lhe dar o troco do que me aprontou Eu te dei mil presentes Eu te dei mil presentes Eu te dei mil presentes Se você tá pensando que eu sou seu brinquedo Eu te dei mil presentes Se você tá pensando que eu sou seu brinquedo Você em minha vida E hoje em diante Pra mim é passado Já tenho outro Alguém do meu lado A esse alguém Meu amor entreguei Agora é nós Dizem que na vida o que é bom se repete Amor é dose dupla É né Só mais uma vez ם Só mais uma vez só mais uma vez Fica comigo Só mais uma vez Só mais uma vez só mais uma vez Fique comigo, só mais uma vez Hoje nós vamos ao baile, eu quero dançar com você Quero matar a saudade, que há tempo sinto de você Dos nossos tempos de infância, só hoje me apareceu Eu já sei que você é casada, mas dance comigo só mais uma vez Mais uma vez, só mais uma vez Fique comigo, só mais uma vez Mais uma vez, só mais uma vez Dance comigo, só mais uma vez Mais uma vez, só mais uma vez Fique comigo, só mais uma vez Mais uma vez, só mais uma vez Fique comigo, só mais uma vez Hoje nós vamos ao baile, eu quero dançar com você Quero matar a saudade, que há tempo sinto de você Dos nossos tempos de infância, só hoje me apareceu Eu já sei que você é casada, mas dance comigo só mais uma vez Mais uma vez, só mais uma vez Mais uma vez, só mais uma vez Fique comigo, só mais uma vez Fique comigo, só mais uma vez Que foi que falou que o brega não toca em qualquer coração Que foi que falou que o brega não toca aqui no Maranhão Que foi que falou que brega não presta, é tempo perdido Já tem brega tocando no país inteiro e no estrangeiro Já tem brega tocando no país inteiro e no estrangeiro O brega já toca na rádio AM e na FM É mulher casada, é mulher solteira, querendo escutar Não precisa ser boi, não precisa ser torno pra querer ouvir O brega é social e toda a sociedade já pede pro vir O que foi que falou que o brega não toca em qualquer coração Quem foi que falou que o brega não toca aqui no Maranhão Quem foi que falou que o brega não presta, é tempo perdido Já tem brega tocando no país inteiro e no estrangeiro O brega já toca na rádio AM e na FM É mulher casada, é mulher solteira, querendo escutar Não precisa ser porno pra querer ouvir O brega é social e toda a sociedade já pede pro vir Não precisa ser por meio... Não precisa ser por meio... Se você for e me deixar Neste mundo eu não quero mais ficar E se eu ficar e você não voltar Neste mundo eu não quero mais amar E se eu ficar e você não voltar Neste mundo eu não quero mais amar Sofrer o tanto que eu sofri Chorar o tanto que eu chorei Sei que ninguém neste mundo Não passou o que eu já passei E a gente a gente amar alguém E não ser correspondido É por isso que eu digo Se você não voltar é um grande castigo E a gente manda um abraço carinhoso Para o meu amigo radialista Simbal Sousa Lá na rádio Pé de Humã FM Na cidade de Guilherme Se você for e me deixar Neste mundo eu não quero mais ficar E se eu ficar e você não voltar Neste mundo eu não quero mais amar E se eu ficar e você não voltar Neste mundo eu não quero mais amar Sofrer o tanto que eu sofri Chorar o tanto que eu chorei Sei que ninguém neste mundo Não passou o que eu já passei É triste a gente amar alguém E não ser correspondido É por isso que eu digo Se você não voltar é um grande castigo É por isso que eu digo Se você não voltar é um grande castigo É por isso que eu digo Se você não voltar é um grande castigo É por isso que eu digo Se você não voltar é um grande castigo Se você não voltar é um grande castigo Até por isso que eu digo Se você não voltar é um grande castigo Até por um carro velho Ela me trocou Até por um carro velho Ela me trocou Ela não sabe no mundo nada de amor Por isso me deixou sozinho Quando me abandonou Quando a minha casa vai acabar Se eu não voltar é um grande castigo Quando a gasolina acabar Se eu não parar de rogar Será que essa cara de pau É pedir pra voltar? Eu quero estar bem distante Se eu não voltar é um grande castigo Ela é um grande castigo Ela é um grande castigo Ela é que paga a sentença Dessa situação Eu quero estar bem distante Se eu não voltar é um grande castigo Eu quero estar bem distante Se eu não voltar é um grande castigo Eu quero estar bem distante Se eu não voltar é um grande castigo Eu quero estar bem distante Se eu não voltar é um grande castigo Eu quero estar bem distante Se eu não voltar é um grande castigo Eu quero estar bem distante Se eu não voltar é um grande castigo Hoje é sexta-feira, eu vou beber cerveja, eu vou encher a cara Hoje eu vou cair na farra, vou entrar na bagaceira se o povo fala Hoje é sexta-feira, eu vou beber cerveja, eu vou encher a cara Hoje eu vou cair na farra, vou entrar na bagaceira se o povo fala Eu vou beber cerveja lá no Oscar Frota Eu vou raparigar lá no Oscar Frota Eu vou encher a cara lá no Oscar Frota E se eu tiver dinheiro eu tô no Oscar Frota Eu vou beber cerveja lá no Oscar Frota Eu vou raparigar lá no Oscar Frota Eu vou encher a cara lá no Oscar Frota E se eu tiver dinheiro eu tô no Oscar Frota Hoje é sexta-feira, eu vou beber cerveja, eu vou encher a cara Hoje eu vou cair na farra, vou entrar na bagaceira se o povo fala Hoje é sexta-feira, eu vou beber cerveja, eu vou encher a cara Hoje eu vou cair na farra, vou entrar na bagaceira se o povo fala Eu vou beber cerveja lá no Oscar Frota, eu vou raparigar lá no Oscar Frota Eu vou encher a cara lá no Oscar Frota, e se eu tiver dinheiro eu tô no Oscar Frota Eu vou beber cerveja lá no Oscar Frota, eu vou raparigar lá no Oscar Frota Eu vou encher a cara lá no Oscar Frota, e se eu tiver dinheiro eu tô no Oscar Frota E eu vou convidar, Mr. Boy, DJ Agil, Eusimar Santana, Luiz Augusto, Nonato Costa, Roberto Nilo, Geraldo Neto, Marcel Gomes, Lasca Campos, Léo Felipe, César Ramos, Zeca Lobo, e toda a equipe do PJCDs Robinho, Robinho, Profetio, Miguel, Vicente, e toda a galera do Brega E a Vicente manda um abraço carinhoso, para o meu amigo Pedrinho Lá na Nativa FM, lá na cidade, para o Apenas no Subará Gatinha, eu vou te levar, para dançar um brega lá em Marabá Um brega bem gostoso assim, é um brega diferente que eu vou cantar É o erro da bicicleta que eu vou te ensinar, como vocês vão dançar Pra vocês que não me conhecem, eu sou a Iucumamos que venho pra agitar Bote as duas mãos para frente, comece a dançar, como se vai cadalar Vamos nessa onda, não vem, que a coisa esquenta, eu vou agitar Sou de São Luiz do Maralho, sou do mundo do Brega, eu vou para o Pará E vou levar pra você também, vai ter, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá no sul do Pará Unicef, a do Afermas, vamos viajar pelo Brasil Gatinha, eu vou te levar, para dançar um brega lá em Marabá Um brega bem gostoso assim, é um brega diferente que eu vou cantar É o erro da bicicleta que eu vou te ensinar, como vocês vão dançar Pra vocês que não me conhecem, eu sou a Iucumamos que venho pra agitar Bote as duas mãos para frente, comece a dançar, como se vai cadalar Vamos nessa onda, não vem, que a coisa esquenta, eu vou agitar Sou de São Luiz do Maralho, sou do mundo do Brega, eu vou para o Pará Sou de São Luiz do Maralho, sou do mundo do Brega, eu vou para o Pará Sou de São Luiz do Maralho, sou do mundo do Brega, eu vou para o Pará Sou de São Luiz do Maralho, sou do mundo do Brega, eu vou para o Pará Sou de São Luiz do Maralho, sou do mundo do Brega, eu vou para o Pará Eu vou para o Pará Eu vou para o Pará